Meus irmãos, graças e paz a todos, estamos aqui novamente para mais uma super dica de leitura e esse livro é maravilhoso, o livro mais mal humorado da bíblia, a acidez da vida e a sabedoria do Eclesiastes, do pastor, ele é pastor da Igreja Batista da Água Branca, muito conhecido aqui em São Paulo pastor Ed René Kivitz, Ed René Kivitz, é muito conhecido, teólogo, escritor, palestrante, mestre em ciência da religião camarada muito abalizado, eu particularmente gosto muito dele esse livro já faz tempo que ele escreveu sobre Eclesiastes e ele vai trabalhar os capítulos do livro de Eclesiastes que traz uma ideia muito pessimista da vida, por isso que ele colocou o nome o livro mais mal humorado da bíblia, porque a visão do autor do livro, e nós cremos que é Salomão foi Salomão que escreveu, é aquela ideia que as coisas que acontecem debaixo do sol, que o homem nasce, o homem vive, o homem morre, e é um ciclo, que não dá para vencer, porque ninguém vence a morte aí ele fala, o que adianta você lutar, batalhar, ganhar vida, ser vencedor, ter dinheiro, fama, sucesso e no final de tudo você não vai levar nada, você vem nu para o mundo e volta nu, você não pode levar sua casa você não pode levar sua conta bancária, você não pode levar a fama, você não leva nada você não leva nada, então tudo que você adquire aqui no mundo, para nada você pode levar para o além então é excelente esse livro aqui, é um dos primeiros livros que eu tive sobre a de teologia os primeiros, há muitos anos já, eu tinha meus 18, 17 anos, era um garoto e é um livraço, e abrindo aqui para vocês verem o conteúdo desse livro, vocês vão gostar porque aqui está o sumário, vou até levantar aqui para vocês verem melhor então ele vai trabalhar todos os capítulos do livro de Eclesiastes e aqui está o prefácio, apresentação, introdução então ele trabalha assim a primeira parte, o primeiro capítulo, vencendo o tédio o segundo capítulo aqui vencendo o utilitarismo terceiro, vencendo a morte quarto, vencendo a injustiça quinto, vencendo a religião sexto, vencendo o dinheiro essa parte é interessante sétimo, vencendo a pretensão oitavo, vencendo o crime nono, vencendo a fatalidade décimo, vencendo a insensatez décimo primeiro, vencendo a luta pela sobrevivência décimo segundo, vencendo o tempo décimo terceiro, vencendo a ausência do sentido ou de sentido então ele trabalha aqui todos os 12 capítulos de Eclesiastes trazendo a ideia e abordando a ideia de a vida só faz sentido se você vivê-la corretamente corretamente então ele traz uma perspectiva da vida no sentido de que tudo é passageiro a ideia de vaidade 35 vezes aqui no livro você vai ler que tudo é vaidade que é a ideia de efêmero de passageiro que as coisas não duram para sempre a felicidade não dura para sempre o dinheiro não dura para sempre a juventude não dura para sempre ele vai tratar disso no capítulo 12 lembra do teu criador nos dias das tuas da tua mocidade nos dias quando você é jovem tem vingor tem força tem saúde lembra-te lembra-te do teu criador nos dias da tua mocidade antes que venha os maus dias e os maus dias ali no capítulo 12 é a velhice aí ele faz uma descrição da velhice filosófica antes que estremeçam os guardas da casa fala dos braços e se curvem os homens fortes fala das pernas aí fala dos olhos fala da dos cabelos que ficam brancos sim ele dá uma relação ali da velhice onde fica só a experiência mas a força vai embora o vigor vai embora a robustez vão embora nada fica e no final chega a morte que ele trata no capítulo 12 a parte final então é um livraço é um livro maravilhoso esse comentário do livro mais mal-humorado da bíblia do Ed René Kibitz a acidez da vida e a sabedoria do Eclesiastes se você puder adquirir adquira você não vai se arrepender é um livraço como vencer o tédio como vencer a depressão tá e no mundo que estamos vivendo quantas pessoas em depressão até pessoas que têm condições financeiras pessoas ricas aparentemente bem realizadas financeiramente no seu casamento na área profissional enfim e de repente a pessoa fica em depressão vai lá dar um tiro na cabeça se enforca pula do aponte e por que isso acontece? por que isso acontece? Eclesiastes ensina isso também como vencer o tédio como vencer a depressão ansiedade enfim e se vocês gostaram de mais uma dica deixe aqui nos seus comentários tá seus comentários são importantes deixe aqui nos seus comentários deixe o seu like também o seu joinha se você não é inscrito no canal se inscreva no canal e acione o sino para receber todas as notificações divulgue o canal para os seus colegas amigos parentes enfim para nós chegarmos a mil inscritos bom Deus os abençoe até os próximos vídeos a mil inscritos e aí a mil inscritos